Boa noite, galera. Tudo bom? Tudo beleza? Então, vocês podem estar vendo essa marquinha aí. É um blog que eu estou tentando fazer há muito tempo, mas um dia eu consigo. Primeiramente, eu queria perguntar, antes de me apresentar, quantos programadores que trabalham com engenharia de software na área de programação e desenvolvimento de software tem aqui? Ok. Outras áreas, design, engenharia mecânica, elétrica, ou outra área, não. Vocês, vocês, né? Tentei adaptar a palestra um pouco mais geral, tá bom? Mas, me perdoe se cair um pouquinho para a engenharia de software, mas não se preocupe que o objetivo é atacar todos, ok? Um dia eu consigo montar esse blog, tá bom? Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Eu me chamo Lucas Silvério Marques, tá bom? Sou analista e desenvolvedor frontend. Hoje, na verdade, tenho uma crise de identidade. Hoje, eu presto serviço para a ProDeb, né? Para o Estado. Porém, sou de outra empresa como terceirizado. É um choque de identidade demais, mas tudo bem. É tecnólogo de sistema para internet na Unifact. Estou no último semestre, tá bom? Eu estudei Centro Social na UFBA e na UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná. Não me formei, mas também estou para me formar aí, se tudo der certo, porque é uma área muito gostosa. Antes de mais nada, vou, antes de começar, tá bom? Para vocês verem o meu tema, o aerocentrismo. Eu quero agradecer a Valter Gandarella, que é um rapaz que trabalha com... Está no meio da programação, com vários eventos. Ele foi ele que me indicou para essa palestra. E também, Rodrigo Pokemal Cardoso, da E-Master. Ele também que me chamou, falou, não, Lucas, vai lá, sua palestra é massa. Ele, Valter, falou, tem como dar certo. Eu falei, beleza, então. Vamos lá. Antes de mais nada, também queria dizer a vocês que eu sou morador... Eu fui morador no Oeste de Amaralina, tá bom? Vim da Santa Cruz. Isso é importante dizer nesses eventos, para poder mostrar a vocês que de lá pode sair coisas boas também. Para as pessoas não pensarem que a gente só vive em um mundo ó... Favela, não sei o quê. Não, assim, se a gente tem uma luta, a gente resiste, e de lá também sai coisas boas. E eu já estou aqui para poder mostrar a vocês isso, tá bom? O que é usuário-centrismo? Então, você deve estar perguntando, pô, usuário-centrismo, isso aqui eu estou tentando mostrar a vocês uma nova técnica de como programar sem escrever uma linha de código. Espera aí. Programar sem escrever uma linha de código? Como isso é possível? Rapaz, dá. Na verdade, acho que a gente deveria fazer mais isso de vez em... Mas não, acho que... Vamos provar que a gente deveria fazer sempre isso. Opa, para cá. Espera aí, calma. Então, como? Como fazer isso? Vamos descobrir. A primeira pergunta que vocês têm que fazer nessa... Quando eu programar assim, eu escrever uma linha de código, é... Para que estamos fazendo tudo isso? Ou seja, aqui temos grandes desenvolvedores, tá bom? Maravilhosos. Vocês... Pararem ali com os meninos. Os meninos são fera, velho. Os caras vão hackear... Internet. Vai botar não sei o quê. Vai criar um robô. Vai sair andando. Esse robô vai até pegar cafezinho para você. Entendeu? Porém, existe um problema, né? Para que tudo isso? Para que serve? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos nos perguntar... Quem é seu usuário? Ou seja, para quem você está fazendo tudo isso? Ah... Eu estou fazendo para um usuário? Rapaz, tem muita gente que está trabalhando há dez anos na área e ainda não sabe que quando você projeta algum sistema... Eu estou falando isso em geral. Inclusive em sistema embarcado, né? Que hoje vocês sabem, né? Que todo celular, quase tudo. Temos internet das coisas. Está tudo em sistema embarcado. Ou seja, que você está projetando algo para um usuário. Vocês estão sabendo disso, né? Isso não é novidade. Correto? Vamos lá, então. Vamos ver. É... Então, quem é seu usuário? Pronto. Vamos puxar para a minha sardinha. Então, seu usuário, ele é... Ele pensa, tá bom? Seu usuário é um ser fisiológico. Ele caga, né? Mija, né? Dorme. Ele possui uma cultura e ele possui... Ele é social e ele possui o quê? Um comportamento. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Ele se comporta. Ou seja, existem várias áreas que vai tentar explicar. A fisiologia, que é a biologia, não sei o quê, bababá. A cultura, existe a antropologia. O social. Vamos trazer para a minha sociologia, né? Que é mais ou menos o meu campo. Que era meu campo, não é verdade, né? Então, e temos o comportamento. Que pode ser estudado pela psicologia também. Inclusive pela antropologia e pelas ciências sociais. Espera aí, velho. Comportamento, Lucas. Vocês vieram para uma palestra de tecnologia? O que é que você está falando disso, velho? Rapaz. Vocês vão ver que tem muita a ver. Então, vamos lá. Existe uma matéria chamada, um campo, uma disciplina chamada IHC. Ok? Interface homem-computador. Qual é a proposta da disciplina? É tentar estudar como um ser humano interage com a máquina. Ou seja, com o computador. Só que a tecnologia está crescendo tanto que hoje não é só o computador, né, velho? Tem muita coisa aí, velho. Tem muita coisa. Ou seja, vamos ver, vamos analisar. Então, entender o comportamento. Como é que você... Aí eu pergunto a vocês, ó. Como é que vocês fazem máquinas ou fazem sistemas, fazem algo para o usuário usar e vocês não sabem quem é o usuário. Ou, de repente, vocês sabem, mas como é que o usuário se comporta? Vocês sabem? Como é que o usuário pensa? Como é que o usuário... Vocês sabem a hora que esse usuário vai dormir com a internet das coisas? Deixa que descobre até aonde ele foi fazer alguma coisa, sacou? É tipo, não tem mais privacidade, né, velho? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos descobrir isso. Vamos passar. Então, com essa tentativa de fazer programação, se inscrever uma linha de código, o que conseguiremos? Então, o que a gente vai conseguir com isso? Vamos lá. Primeiramente, aumentar o ROI. Isso aqui é puxar uma serradinha para as empresas. Por quê? Aqui em Salvador, principalmente, as empresas só investem, só investem, só investem, só investem, só investem se haver um retorno. Então, o ROI, para quem não é da área de engenharia de software, é o retorno sobre investimento. É aquilo que a empresa ganha, ok? Obtém, a partir do seu investimento. Ou seja, para poder fazer algo, eu preciso saber se isso vai me trazer retorno. Ou seja, se isso vai me dar bambar, se eu vou ganhar dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro aqui, não tem investimento. Uma pena, né, velho? A gente perde bastante com isso, sabia? Não vou me comentar isso não, mas tudo bem. Vamos lá. Para puxar o lado da sardinha, vamos provar agora uma coisinha. Empresas que adotaram medidas para melhorar a sua interação com o seu usuário. Ou seja, empresas que pegaram seus aplicativos, seus sistemas. Vou dar alguns casos aqui muito rápido, tá bom? Que melhoraram isso. Deixa eu ver o tempo. Ok, vamos lá. Então, Forex. Forex é uma empresa dos Estados Unidos que lida com câncer de mama. Pô, esqueci de botar o site, mas tudo bem, faltou isso. Aprende, aprende. Então, o que que ela fez, ó? É... Eu vou fazer uma série de eventos para melhorar meu site. E melhorar meu aplicativo. E a partir daí, eu quero ter um resultado. Eles falaram, pô, será que vai dar certo? Beleza, ó. Então, eles foram lá, fizeram um monte de medidas. Fizeram assim, ó. Aumento de 107% de visitantes. Uou! Só em se preocupar com o usuário, você teve um aumento de 107% dos seus visitantes. Pã, 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 pã. Ô, gente, peraí, peraí, peraí. Tem uma coisa errada. Peraí, vamos lá, então. Redução de 69% dos custos mensais de manutenção de site. Ou seja, quem trabalha com desenvolvimento sabe. Depois vou dizer uma... Vou citar um engenheiro aqui, um dos papas do software, né? Somerville. Mas vou... Eu não vou fazer isso agora, não. Mas vou falar assim, ó. Depois que você termina, existe um processo que você faz o software. Tem toda a etapa da engenharia de software. E depois, quando você implanta, você dá ao cliente o software, esse ciclo de vida não acaba. Você também tem que evoluir o software. Ou seja, você começa ele, termina, aí você termina, então é o cliente. Só que aí, não termina. Começa tudo, começa mais coisas. Por que será que começa mais coisas? A gente vai saber também, vamos lá. Então, houve uma redução de 53% no tempo de cadastro. Tempo de cadastro. Vocês que são... Que estamos interagindo com a internet. E quando a gente vai fazer um cadastro no site, velho... Acho que a maioria de vocês já passaram por isso. Aí vocês falam. Falou, velho. Vamos lá. Aumento de 41% no número de membros cadastrados. Ó, 41% no número de membros cadastrados. Isso aí significa o quê, galera? Investimento. Bambar. Voltando pra mim, ó. Ó, consegui mais 41% do meu número de membros. Ou seja, conseguirei mais o quê? Financiamento. Vamos lá. É... IBM. Pô, isso aqui é muito massa, velho. Isso aqui é... Pô, demais, velho. Então. IBM, maior e principal fonte de informação dentro da empresa. Desculpa, pré-calma. Eu tô... Errei o ciclo. Vamos pra cá. 92% dos funcionários não acessavam o portal. Porque ele falava, isso é uma merda e eu não quero fazer isso. Mas como assim, IBM, o cara que criou sites e servidores pra babá, bababá, dominou o mundo da tecnologia? 92% dos funcionários não acessavam o seu portal, velho. Que que é isso, velho? Então, detalhe, né? Você não olha pra quem está trabalhando na sua empresa. Você não tem interação com os seus funcionários. Funcionários. Você não sabe que esses funcionários... Como é que você quer que eles olhem 99%? Que 100% dos funcionários olhem o seu site, seu sistema, seu portal. Então. Depois da reforma que eles fizeram, a maior e principal fonte da informação dentro da empresa. Isso foi os funcionários que falavam. Que hoje é a maior fonte de informação. Não sei como tá agora, galera. Que essa pesquisa é de 2016. É... 15 milhões de acessos por dia. Antes, o número de acesso era mil. Olha aqui. Ó. Eles começaram a olhar os seus usuários. 15 milhões de acessos por dia. Ó. Vamos lá. Vamos descobrir qual a regra de sucesso disso. Eu também quero. Espero que isso me faça rico, galera. Por favor. Vamos lá. Jorge Aquarius é uma empresa de eventos aquáticos nos Estados Unidos. Tá bom? Ele vende hoje cerca de 70% dos ingressos online. Tudo isso graças a uma reforma que ele fez no site. A sua taxa de conversão antes não chegava nem a 10%. Porque o site... Eu fiz uma conversa. Eu vi o site antes e depois. Meu Deus. O site antes era horrível, velho. Não tinha nem como conseguir. Nem o pai dele queria usar aquele site, rapaz. Aumento de quase 4 milhões de visitantes em 21 meses. Isso aí significa o quê, galera? Din, din. Se você consegue fazer a galera comprar pelo seu site, você consegue aumentar 4 milhões de visitantes em 21 meses, se a galera tá fazendo o quê? Tá comprando ingresso pra poder ir pra onde? Pro parque aquático dele. Mais um emprego... Mais dois detalhes. Vamos lá. Mais dois exemplos, rapidinho. Organização em Defesa da Austrália. Organização em Defesa da Austrália. Então, eles falaram assim, ó. Meu objetivo é atingir mais de 100 mil militares e civis. Pô, caraca, sabe o que eles fizeram? Uma lista com 70 novas funcionalidades. Eles conseguiram? Contrataram especialistas em UX e não sei o quê, blá blá blá. Conseguiram. Conseguiram. Conseguiram e, pô, o site deles também não sei como é que tá agora, porque as fotos que eu tinha visto também eram de 2016, ok? Vamos lá. É... George W. Bush. Oh! Eu vi gente tremer aqui, né? Não, 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 não. Peraí, calma. Então, é só o nome dele, tá bom, galera? É... Redesign. Ele criou assim, ó. Temos que fazer o redesign completo do site do cidadão. Por quê? Porque eu preciso aumentar minhas taxas de sucesso. Mostrar que eu tô bem nas eleições, dizer que eu tô fazendo coisa. Eu preciso... Dizer que eu fiz alguma coisa? Então, repare que um presidente dos Estados Unidos, ele se preocupou com o site que o cidadão deles acessava. Por que será? Porque é por esse mecanismo que a galera falava muita coisa dele. É... Esculhambava, falava bem, não sei o quê. Resolvia serviços do cidadão, serviços burocráticos. Então, ele conseguiu, a partir disso, 85% de aumento da taxa nas taxas de sucesso. Ou seja, sucesso dele. 71% de aumento nas taxas de satisfação. Olha, olha. Tudo isso só olhando pra quem? Pra quem estava fora. Não era olhando pra eles. Desculpa, não olhando pra nós que estamos aqui nessa área programando, fazendo essas coisas. Ele falou assim, não. A gente tem que parar com isso. Vamos lá. Vamos. Eu quero ganhar galera. Eu preciso ganhar essa galera. Vamos lá, velho. Eu quero que você me mostre resultado. E o que os caras fizeram? Vamos olhar pro usuário. Pronto. Tá aí. Vamos lá. Como eu disse, o que eu quero, ou o que queremos... Primeiramente, eu falei, eu puxei meu bambar, né? Falei, eu vou ajudar as empresas. Eu quero aumentar o ROI das empresas, claro. Mas primeiramente, eu quero salvar o mundo. Quem não quer salvar o mundo? Pronto. Eu entrei em ciências sociais querendo salvar o mundo, velho. Vocês não acreditam nisso. Ou... Como me decepcionei. Vamos lá. Por onde começamos? Por quê? Então... Vamos começar melhorando a qualidade de software? Por que isso? Vamos saber. Reconhecer a importância do software. Vocês sabem pra que serve um software hoje? A não ser... Pra jogar... Tem muito mais importância, né, velho? Você consegue... Pra mim, uma das coisas mais importantes, uma definição muito clara pra mim da diferença de software hoje, ou de todos esses sistemas, que toda essa revolução tecnológica que estamos criando, é... Reduzir as limitações tanto geográficas, fisiológicas e biológicas. Antes, eu fui morar um tempo em outro lugar no país. Eu tinha que, se eu pudesse ir, por exemplo, minha mãe querendo falar comigo. Se eu tivesse que escrever carta toda vez pra dizer, mãe, eu estou bem. Imagine isso, velho. Mas não, é só ligar o Skype, velho. Olha que maravilha. Hoje, você tem pessoas que não conseguiam andar antes e já podem ser ajudadas por uma questão do... das prótases. Você tem sistemas aplicativos que ajudam na conferência, ajudam na checagem de diabetes, ajudam a resolver problemas do dia a dia. As empresas hoje adotam o software pra poder o quê? Acelerar seu processo. Gerar seu lucro também, claro. Mas também tem a questão de você acelerar esse processo. Você também pode aproximar o cidadão, ou a pessoa, ou o indivíduo, de certa forma, a sociedade. conhecer a sociedade, verificar o que está acontecendo. Também ele poder pleitar, reclamar, saber... Os governos podem se aproximar de assim, o que está acontecendo lá naquele bairro? Será que ninguém nunca pensou nisso, velho? Pô, pera... Ninguém nunca pensou nisso? Pronto. Somerville agora. Somerville vai dizer assim, puxando um pouquinho pro teórico. 75% dos investimentos em softwares são na etapa de evolução. Muitas empresas perdem 13 milhões, gastam 13 milhões, gastam 4 milhões, 10 milhões de software pra descobrir depois que ele vai gastar mais quando você entrega o software. Ou seja, você terminou o software, você entrega o software, agora eu tenho mais 75% de gastos. Ou seja, se você gastou 4 milhões em um software, imagine agora quanto você vai gastar. Mas por que isso? O que é que falta pra que a gente consiga ser mais assertivo na construção de software? Continuo na etapa de qual é o meu objetivo, no caso, qual é o objetivo do usuário-centrismo. Um dos detalhes que eu acabei falando, mas é aproximar o povo ao mundo digital. Como eu falei hoje, o mundo digital é uma forma mais rápida de você estar solucionando problemas sociais, eventualidade da vida, diminuindo, reduzindo distâncias geográficas e ajudando as limitações biológicas. Resolver, de fato, o problema. Por que isso? Eu vou para os eventos de tecnologias, esses eventos de tecnologia, e acho muito engraçado assim, a galera fala assim, poxa, eu estou fazendo um aplicativo que vai mudar a vida de muitas pessoas. Estou fazendo um aplicativo que vai ajudar milhão de pessoas. E fica olhando assim, esse cara é o cara, eu quero conhecer ele. E aí quando você para pra olhar ele, você analisa a proposta dele, e você percebe que tudo o que ele fez só foi um programa. Mas aqui, velho, vamos ali, tem um agente, galera, tem um monte de menino vindo aí, inteligente, muito fera, velho, que faz muitas coisas maravilhosas. Porém, quando a gente vai pegar essa coisa maravilhosa e jogar na rua, que de fato serve para a gente? Quantos milhões de aplicativos já devem ter existido, sites que morreram sem ter sido usados? Vamos ver mais dados daqui a pouco, tá bom? Então, resolver de fato o problema é o seguinte, é focar realmente no problema. É perceber que o seu objetivo real, ou pelo menos 85% do que eu li, é dar esse sistema, esse objeto, qualquer coisa da área de tecnologia, para uma pessoa. No final, uma pessoa vai usar ele. Porra, velho, é sério, velho. No final, uma pessoa vai usar ele. Peraí, tem uma coisa errada. Por que será que a gente não está pensando nessa pessoa, né, velho? Vamos praticar? Pronto. Usuário-centrismo é o quê? Como escrever sem... Como fazer programa sem escrever uma linha de código. Vamos praticar. Calma. Vamos lá. Opa. Vamos começar a programar um aplicativo. Ou seja... Peraí, Lucas! Sem Android, sem iOS, sem não sei o quê... Prefiro... Não, não. Vamos começar sem... Vamos começar sem tudo isso. Vamos começar sem tudo isso. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu quero fazer um aplicativo. Podia ser outra coisa. Também podia ser qualquer outra coisa de outra área, tá bom? Eu estou levando... Vou abrir muito para outras áreas. Que é muito importante esse diálogo também com outras áreas. Que eu vejo muita falha nisso também. Tá bom? É... Primeira pergunta. Por que mobile? Por que eu escolheria... Você hoje. Vocês hoje. Jovens. Adultos. Jovens que estão vindo primeiramente assim. Por que você escolheria hoje fazer um programa, um aplicativo para executar determinada tarefa? E por que fazer esse aplicativo? Ah, já sei. Peraí, peraí, peraí. Lucas, eu vou fazer um aplicativo. Por que? Tem muita gente usando. E eu adoro Android. Eu adoro iOS. Eu adoro não sei o que. Eu adoro não sei o que. Eu adoro não sei o que. Eu adoro tal tecnologia. Beleza. Massa. Eu também gosto. Adoro também. Eu sou... Eu gosto. Eu queria ser tão bom igual vocês, sabia? Mas assim ó. A primeira pergunta é. Por que mobile? Ok? Vamos lá. Eu escolheria mobile hoje. Por que? Apresentar dados para vocês. Porque a gente deve escolher hoje. Assim, como prioridade. Assim, não prioridade. Mas... Porque a gente poderia escolher hoje a área de mobile. Segundo algumas pesquisas que eu olhei em um site de UX Brasil. A cada 22 minutos na web. A cada 22 minutos... Desculpa. Usuários acessam 22 minutos na web pelo celular. Ou seja. Você tem um celular. E mesmo assim a pessoa vai usar o seu celular para poder acessar o web. Ou seja. O número de computadores de mesa no Brasil tem reduzido cada vez mais. Por exemplo. Minha mãe mesmo. Hoje ela quebrou o computador. Comprei um celular para ela. Ela falou para mim. Lucas, não preciso mais disso não. Joga essa porra fora. Já faço tudo pelo celular. Minha mãe pega ali o aplicativo. Alguns aplicativos de banco são muito usuáveis mesmo. São bons. Ela pega ali. Pum, pum, pum. Mas você não precisa de minha ajuda não? Não. Consegui fazer sozinho. Ah, velho. Tá bom, tá bom. Eu quero saber por que eles conseguem isso. Então. 22 minutos. Eles passam 22 minutos na web pelo celular. Ou seja. Eu tenho um celular. Mas eu ainda uso o navegador web. Muito importante isso. Porque a gente só tem maneira de fazer aplicativos nativos. Rodando no sistema operacional. Consumindo recursos da máquina. Tá bom. 60,3 minutos por dia. Ou seja. O usuário passa 60,3 minutos por dia no seu celular. Tá bom. Em algum aplicativo. 70% dos brasileiros já tem smartphone. Ok. Já tem smartphone. Só que lembrando galera. Esses smartphones ainda não são aqueles ultra smartphones. Tá bom. São smartphones que ainda tá começando. Muitos deles não tem 4G ainda. Eu esqueci de ter esses dados. Mas tudo bem. Muitos deles não tem 4G ainda. E a gente instala. Ok. No Brasil. Uma média de 15 aplicativos por dia. Ou. A gente tem uma média de 15 aplicativos instalados. Ok. Uma média de 15 aplicativos instalados. E vocês sabem. Vocês vão saber. Vão falar pra mim assim. Lucas. Quais são os aplicativos mais instalados pelos usuários? Vamos assim. Vamos. Só para o primeiro lugar. Pô. Tá vendo? Por que será que o WhatsApp? Oi? Velho. O cara matou a charada velho. Isso aí. Brilhante. Brilhante. Uma salva de palmas pra ele. Na boa. Salva de palmas. É sério. É sério. Sabe por que galera? É assim ó. Muita gente pergunta. Por que aquelas pessoas mais carentes. Elas não compram um celular novo. Ah. Porque não tem dinheiro. Errado. Vocês estão indo muito para a teoria de Maslow. Não. As pessoas não. O pobre em si. Ele vai tentar comprar um celular. Se ele vê que aquilo ali faz parte da necessidade dele. Ele vai dar um jeito. Segundo algumas pessoas. De comprar aquele celular. Porque ele tem que chegar aquilo como necessidade. Porém. Aqueles aplicativos. Aqueles celulares mais antigos. Eles não compram o mais novo. Porque o WhatsApp funciona. Acabou. Entende? O WhatsApp funciona. Eles não querem trocar. Por que? Para eles. O que mais é fácil para eles é usar o WhatsApp. Porque o WhatsApp. Ele faz uma coisa que a gente precisa muito. Ou seja. Ele resolve um problema da necessidade humana. Que ninguém aqui não conseguiria. É comunicação. Reparem. Em todas as áreas de deficiência. Em todas as áreas que tem uma limitação. Reparem se eles não precisam. A gente precisa fazer alguma coisa. Eles precisam se comunicar. Então o WhatsApp resolve isso. Para quem ele quer trocar. Aí um vem e fala. Mas eu acho o Telegram melhor. Pô. Eu assento muito. Mas primeiro veio para o WhatsApp. Agora já era. Vamos lá. 25% dos usuários. 25% dos usuários. Só abre o novo aplicativo. Uma vez. E depois. Nunca mais. Olha para aí. Que taxa. Muito louca. Isso eu já sabia. Por isso que eu defendo PWA. Tá bom? Já vou puxar nessa radinha. Eu defendo muito PWA por causa disso. 25% dos usuários. Só abre o novo aplicativo. Uma vez. Depois. Nunca mais. Aquele aplicativo que você. PWA. Aquele aplicativo que eu fiz. Muito massa. Foi não sei o que. API. Não sei o que. Tal node. Não sei o que. React. Reativa. Aloha. BABABABABABABABABABABABABABABBABABABABABABABABABAB. Ai quando você vai botar em público. O véi. 25% só dos usuários. Só abre o novo aplicativo uma vez. Depois nunca mais. Aí vem mais um louco. Porque pô Luka. Só 25%. Aí vem aqui ó. 60% dos usuários deixam de abrir a app novamente em sete dias e nunca mais retornam para ele. Ou seja, eu abro agora, depois abro depois de sete dias e nunca mais retornam para ele. Qual será o problema? Vamos imaginar assim que eu investi 4 milhões em um aplicativo. Ah, Lucas, 4 milhões é muito. Pô, velho, eu já vi. Já vi muitas empresas ganharem dinheiro com 4 milhões de aplicativos. E eu, infelizmente, sou programador. A gente só ganha... Não sei nem calcular quanto eu ganho nesse processo, velho. Tudo bem. Então, reparem. Então, você faz um aplicativo que custa 4 milhões e morre. Por que será, velho? Tudo bem. Acho que ele não manda um amor de dinheiro, não. Vamos lá. Então, por quê? Vamos tentar entender um pouquinho aqui. Por que os aplicativos morrem? Por que o sistema morre? Por que o website não funciona? Por que não funciona isso? Por que não funcionar aquilo? Quando você vai cadastrar um sistema, você vai lá... Eu preciso entrar num sistema. Eu preciso fazer um cadastro, né? Eu vou pedir desculpa e vou falar assim, ó... Porra! Não consigo me cadastrar. Eu fiz uma palestra uma vez chamada Porra, que era Programação Orientada a Objetos Humanos Arcaidos, tá bom? E aí, o que aconteceu? Essa é a palavra... Eu peguei essa palavra de todo mundo que eu observei e que tá lá tentando fazer o cadastro e não consegue falar Eu quero botar esse computador, sabe? Tipo... Pô, velho... Então, por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Então, por que os aplicativos morrem? Segundo a pesquisa do próprio site da UX, do BR, no caso, 42% é por causa do UI e do UX. Use interface, interface de usuário, tá bom? E experiência de usuário, que é o que eu tô hoje tentando trazer um tema de experiência de usuário. Então, 42% são provocados por isso. Quando aquele cara, aquele frontend, no caso, aquele front, no caso, ele não consegue estabelecer uma interface usuável, saudável para o usuário. Ou seja, você não consegue fazer uma comunicação com o seu usuário. Tá bom? Um a outro... Vamos lá? 70% são excesso de notificações. Sabe aqueles push notifications que chegam toda hora para você? Aí você fala, pô, velho, para aí. Tá cheio do saco esse aplicativo aí, velho. Então, você faz o quê? Desinstala. Você não consegue usar, desinstala. 48% de travamento. Por quê? O que eu acabei de falar a vocês. O WhatsApp funciona em quase todos os celulares. O WhatsApp funciona em quase todos os celulares. Por quê? Porque ele tá acessível a quase todos os celulares. Ele consegue. Ele é performático. Fé performático. Minha mãe usava num celular antigão que quebrou o WhatsApp. E eu falava comigo, mexia o saco às vezes. Onde você tá? Mande notícia. Não, mãe. Estou estudando. Preciso estudar. Vamos lá. Então, 48% de travamento, ok? E 68% de dificuldade de registração. Dificuldade de registração. Quem suporta um formulário, velho? Me diga aí. Quem suporta um formulário? Aqueles formulários que você vai... Prende, 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 prende. E, de repente, dá erro. Você não consegue. E aí você fala o quê? Que você perde seu tempo lá e não consegue. Vamos lá. Respirando. Tão me acompanhando? Tão gostando? Tão dando pra entender alguma coisa? Tem alguma dúvida? No final, vai me perguntar, tá bom? Vamos lá. Então. Respirando. Continuando. Levantamento de requisitos. Essa é uma etapa da agenda de software, tá bom? É uma metodologia pra gente poder fazer software. Se você for seguir a metodologia tradicional, a gente faz isso. Levanta requisitos. E na metodologia ágil, algumas empresas não utilizam essa metodologia porque é uma metodologia mais arcaica, né? Como eu diria. Mais antiga, né? Mas vamos levantar um pouquinho de requisitos. Vamos fazer um levantamento de requisitos pra poder fazer programação se você tiver uma linha de código, tá bom? Vamos lá. Então. Primeiramente, a parte que eu mais gosto. Vamos entender aqui. Prende, calma. Vamos lá. Vou passar pro lado de cá um pouquinho. Levantar requisitos. Meu usuário. Quem é meu usuário? Dona Maria. Então. Apresento a Dona Maria. Esse é o público daqui da Campus Party, tá bom? Dona Maria é uma moradora do Nordeste de Amaralina. Dona Maria, ela tem um ensino médio completo. Ela é mãe de dois filhos. Ela tem 55 anos. E ela ganha um salário mínimo por mês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem é Dona Maria? Dona Maria é aquela que usa WhatsApp. Pô, Dona Maria é igual a minha mãe, sabe? Minha mãe é retada ali, ó. Minha mãe carrega bujão nas costas pra poder levar o gás pra casa, sabe? Ela é retadona assim, ó. Então, Dona Maria é uma dessas pessoas, tá ligado? Sangue no olho, sabe? Que sobrevive. E, vamos lá, continuando. Ela é baiana. Ó. Ó, Lucas. Ah, eu sou baiana. Foi eu também, velho. Eu tenho o maior orgulho de ser baiano, sabia, velho? Você nem imagina assim. Tipo, é muito massa. Você nem imagina por que eu tenho orgulho de ser baiano. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Vamos lá. Opa, tem que adiantar. Então, vamos entender eles. Quem é nossos usuários? Vamos trazer pra Bahia, tá bom? Eu vou trazer pra Bahia agora. Eu vou trazer da Bahia. Vamos ver os dados do IBGE. Apesar que faltou uma coisinha, mas esse dado tá errado. Mas tudo bem. Eu queria mostrar pra esse dado o seguinte. Ok? É... Parte da população baiana não tem ensino superior completo. É porque, na hora que eu fui editar, saiu uma coisinha errada ali do IBGE. Tá bom? É... Faltou umas barras. Então, parte da população baiana não tem ensino médio ou não tem ensino superior. Ok? Vamos continuar aqui. Eu vou trazer um dadinho pra você mais. A maioria deles... Ou seja, vamos lá. Estamos entendendo quem são eles, tá bom? Quem são nossos usuários. A maioria deles... São... Mulheres... Pô, ficou estranho, né? Tudo bem. Tudo bem. Então... São mulheres, tá bom? E são jovens. Isso aqui é uma pirâmide etária, tá bom? A maioria delas aqui, nessa parte aqui... São mulheres, tá bom? E são jovens. Ó... Mulheres. Mulheres. Eu tava assistindo... Eu comprei uma TV, tá bom? 4K5. Pô, a Netflix do mal. Instalei a TV. E aí eu tô lá estudando pra fazer essa palestra. E aí a TV mostra um dado muito... Pô, velho fica assim, me arrepiai, velho. Tipo, vocês sabiam de 10 pessoas, 6 mulheres são jogadoras de videogame? Peraí, 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 calma. Lucas, tem uma coisa errada. São as 6 mulheres que jogam videogame. Não, Lucas! Tá errado! Não, brother. São 6 mulheres a cada 10 jogadores de videogame, hein? 6 são mulheres? E por que a gente faz jogos para homens? O que será que tá acontecendo? Peraí, vamos lá, vamos lá. A gente vai tentar entender o que é que tá acontecendo. Vamos lá, então. É... Média de salário por raça. Foi provado que a raça preta, como ele fala aqui, vou usar mais o termo negro, que é o mais correto dentro das militâncias. Eu sou militante, tá bom? A gente usa o termo negro preto só para íntimos, tá bom? É o que tem o menor salário no Brasil, na Bahia, desculpa, na Bahia. Aqui tá, ó. O salário mínimo dele, ó. 740. Pô, vocês não conseguem ver, né? Infelizmente. Peço desculpa. Vamos lá, então. Vamos passar aqui. Salário por sexo. O sexo feminino é o que tem o menor. Isso aqui é absurdo. Olha a diferença. Dá assim, ó. Vocês conseguem ver a diferença? É absurdo. Isso aqui é um absurdo. Não dá pra acreditar nisso, velho. Peraí. Vamos lá. É... Rendimento da população baiana. Ó, ó. De um projeto de um vereador que falava assim, ó. O salário mínimo tem que mudar para salário sugerido. Porque ninguém quer pagar o mínimo aqui. Eles acham que é muito mínimo aqui, velho? Pô. Então. Sem rendimento. 4 milhões. Sem rendimento. Um quarto de salário mínimo. Um milhão. Ou seja, não é nem um salário mínimo. É um quarto. Ok? Vamos lá. É... Continuando com quem são eles. Rendimento mensal. 862 reais. Tá bom? Somos jovens. Mulheres. Baixa formação educacional. Quem somos nós? Nós os programadores que trabalham na tecnologia. Somos a maioria classe média. Classe média alta. Tá bom? Somos escolarizada. Temos a maioria... Estamos cursando ou terminamos a faculdade. Maioria homens. Tá bom? E maioria branca. Ó. Eles. Nós. Vamos falar maioria. Tá bom? Não é que são todos. Maioria. Eles e nós. Nós que fazemos. Eles que usam. E o mundo? Pra você entender, você precisa estar contextualizado, né? Tem que estar por dentro do que está acontecendo no mundo, né? Vamos lá, então. Século 21. O mundo pode ser dividido entre... Aí. Antes de IBM PC 5150. E depois de IBM PC 5150. Alguém sabe o que é o IBM 5150? Alguém sabe? Não, então. É o primeiro computador. Segundo a história, né? Também vou... Dados lá. É o primeiro computador pessoal. Antes, você tinha máquina para máquinas. Você construía máquinas para poder conversar com máquinas. Também frames, essas coisas todas. E agora não. Estamos no século 21, galera. Estamos fazendo máquinas para pessoas. Alguém discorda disso? Não, né? Eu acho que... Eu acho que vocês estão contextualizados. Então. É... Século 21. É um século da diversidade. Tá bom? Das teorias comportamentais. Do comportamento. E da identidade. Ô, Lucas. O que é identidade? Identidade. Conjunto de elementos que identifica um indivíduo dentro de um grupo. Ao mesmo tempo que o diferencia dentro de outro. Ou seja. Identidades. Eu tenho uma característica que me coloca dentro de um grupo. Só que essa minha característica me coloca também fora de outro. Por exemplo. Eu sou negro. Eu estou dentro do meu grupo identidade. Mas também sou homem. Eu sou negro homem. Assim como existem mulheres negras, mulheres. Homens brancos, mulheres brancas. Mas, Lucas. Isso existe? Existe, velho. Sabe por quê? Estamos na era da pós-modernidade. Alguém sabe o que é a pós-modernidade? Então. Vou só adiantar. A ciência fala assim. Boa aventura é falar. A ciência está mudando. A ciência antes era uma ciência clássica. Ela somente era limitada. Ela só usava uma ciência para poder resolver determinado problema. Agora não. Ele precisa da interdisciplinaridade. Você precisa usar diferentes ciências para poder chegar ao resultado de um problema. Ou seja. Você tem que usar diversas áreas para resolver um problema físico. Eu preciso também, de repente, consultar um historiador para poder entender um problema físico. Eu preciso consultar um design, um sociólogo para poder resolver um problema de usuário. Porque é o século da interdisciplinaridade. E ela é fragmentada. Ela é fragmentada por quê? Porque ela está realmente se dividindo. O mais chocante é a questão da sexualidade. Vocês podem perceber como é. Ela vai se fragmentando. Então, à medida que a sociedade passa o tempo, a sexualidade vai se fragmentando cada vez mais. Então, o século XXI, se você ainda não chegou na pós-modernidade, você não está enxergando que está existindo um processo muito forte de diferenciação dos indivíduos. Então, acho que a gente não está chegando no século XXI. A gente está presente ainda no século XX. Cultura. Vamos lá. Todo comportamento aprendido independente de transmissão genética. Hábito adquirido pelo homem. Membro de uma sociedade. Pô, Lucas. Estamos falando de cultura? Cultura determina o comportamento dos homens. Homens. Desculpa. Homens que eu falo os seres humanos. Eu errei. Peço desculpa. Mil desculpas. Mil desculpas. Michele. E aí, Michele. Tudo bom? Pô, secreção, velho. Tô ficando velho. Pô, velho. Então, determina o comportamento dos homens. Peraí, Lucas. Comportamento. Vem cá. Como o seu usuário interage com sua tela? Não o comportamento? Vem cá. Eu preciso saber cultura para poder saber como ele se comporta com a tela? Vocês estão acompanhando, né? Vocês não estão? Eu acho que... Estou deixando claro isso, né? Estou conseguindo? Mas vamos lá. Vou tentar adiantar e fazemos o final. E... Vamos lá. Eu queria que você chegasse à conclusão. A gente precisa entender como o usuário pensa. Por quê? Como é que o usuário pensa? Vai refletir diretamente na maneira como ele vai interacionar. O ser humano, ele precisa interagir. E ele age a partir daquilo que ele aprendeu. E como é que ele aprendeu? É um processo totalmente cultural. Um processo de inclusão social. Um processo de interação social. Então, a gente reproduz o que a gente aprende. Se você aprende na escola, se você tem uma educação machista, uma educação racista, se você tem uma educação classista, como é que você vai se comportar? Se você é fruto daquilo que você aprendeu, você não consegue ver o diferente. Como ele se comporta? O grau de interação com a máquina. Alguém sabe aí como é que o seu usuário lida com a sua máquina? Com aquilo que você constrói? Você já parou para tentar entender isso? Significados. Os signos. Aquele ícone. Aquele maldito ícone que você fala. Por que esse cara botou esse ícone? São signos. Ou seja, se não faz parte da minha cultura, eu não entendo. Por que? Se você botar, por exemplo, o símbolo do coração. Se você botar o coração, a gente entende o que é, não é? Se você botar uma pimenta... E aí? Mesmo quem não gosta de pimenta, o que vocês vão pensar? Ó, tá bom. Like. Por que? O que isso representa? Que isso faz parte da nossa cultura. A pimenta já é um elemento nosso cultural. Etnocentrismo. Um problema. Etnocentrismo é uma... Pô, eu não queria... Mas tudo bem, vamos lá. Então, etnocentrismo... Não vou te enganar, não. Tudo bem. Entnocentrismo é uma coisa muito complicada. Porque assim... É como usuário... É como a gente... Não é como usuário, mas como a gente vê o outro. Como é que você vê o outro a partir daquilo que a gente aprendeu? Muitas vezes a gente tá tão confuso, tão decupado, que a gente não consegue ver o outro a partir da diferença. A gente vê o outro a partir daquilo que a gente aprendeu a vida toda, que às vezes não é o certo. Mas, Lucas, não é o certo. Bem... Século XXI, galera. Entidade fragmentada. Várias culturas aparecendo. Várias manifestações aparecendo. Como é que você não vai entender essa diversidade? Mas isso aqui, galera. No nosso trabalho, temos pessoas a todo momento assim. Etnocêntricas. Que não conseguem olhar o outro. Até nós programadores também. Ah, o usuário é burro. Peraí, galera. Como assim? O usuário é burro? Como assim? É uma postura etnocêntrica. Porque ele não consegue parar e analisar e ver qual é a forma que o usuário se comporta. Qual é a forma que os usuários se relacionam. Como é que eu posso propor uma solução tecnológica eficaz se eu não sei quem vai usar? Como eu vou atingir esse público? Se eu não sei pra que eu estou fazendo? Como esse cara pensa? Como esse cara se comporta? Como é que ele dorme? Como ele vai ao banheiro? Você sabia que a gente consegue até captar o que vocês estão fazendo no banheiro? A Google consegue fazer isso? Por que será? Então... Adoro uma falda, galera. O que eu quero dizer a vocês? Basta! O meu objetivo principalmente nessa palestra é trazer essa reflexão pra vocês e querer mudar o mundo, claro. Levar vocês a essa reflexão e permitir que vocês vão para os seus trabalhos, suas faculdades, de repente, aqueles que entenderam ou não entenderam? Acredito que um ou pelo menos eu vou ganhar aqui, tá bom? Eu vou abduzir, tá bom? Posso chegar no seu trabalho com um olhar diferente e quando vocês forem fazer alguma coisa para o seu público... Tempo? Ok? Quando vocês forem fazer alguma coisa para o seu público, vocês começam a pensar ou quando vocês forem executar algum objeto de tecnologia, saibam! Alguém vai usar? Pode ser o sistema embarcado que for, o sistema embarcado para abrir uma... Eu fiz automação no Cefete um tempo. A gente fazia não sei o que para abrir um portão. Sacou? Eu abandonei aquele troço, mas tudo bem. O diabo. É acaico demais. Então, a gente fez aquele negócio para abrir o portão. Mas vem cá, aquele usuário não vai ter que apertar um botão para abrir o portão? Se você não botar um botão fácil para ele abrir... Se for mulher, por exemplo, eu toco violão e tenho unha grande. Se for uma mulher que também gosta de usar unha grande, eu tenho dificuldade de apertar botão, dificuldade de usar o celular porque minha unha é grande. Por que será? Se você atacar um público feminino, por que não fazer algo que ela possa botar a unha dela? Assim como os carros fazem. Por que os carros fazem isso? Porque eles querem o quê? Vender. Então eles estão preocupados com quem vai usar o produto dele. Resumo rapidinho para quem trabalha com sistemas, quem faz sites, essas coisas todas, trabalha com aplicativos. Assim, na prática, na prática, na prática. Então, se você fizer textos curtos para uma população que não teve uma grande escolaridade, você não vai atingir ele não? Por que você fica escrevendo textos longos que ele não vai ler? Alguém lê texto no seu celular? Alguém lê texto grande assim? Quando tem um aplicativo que tem um monte de informação, alguém lê? Não, não lê, não lê, não lê. Eu adoro ler, mas aplicativo no celular eu não leio não. Conexão lógica. É preciso dar uma lógica. Se aquele ali é um botão que sai, o botão que volta tem que existir, e tem que ter pelo menos uma conexão lógica entre os dois. Um botão de ir, um botão de botar. Uma setinha para lá, uma setinha para cá. Se você não fizer isso, você não se aproxima do seu usuário. Ele não vai entender, não tem conexão lógica. Fontes claras, claro. As fontes, já sabemos, né? Robô, quem trabalha com isso, tem fontes que é para ler livro e fontes que é para ler na internet, na web. Não vamos esquecer disso. Com serifa, sem serifa. Informação sem enrolação. Não dá votos. Como eu falei, não dá votos. Por que dá tantas votos? O usuário é o foco. Ok? Antes de terminar rapidinho, só preciso fazer uma coisinha rápida. Vamos fazer uma prática aqui, ó. Uma prática. Sete da segurança pública. Bom? Então vamos lá. Olha só. Em Salvador, um dos maiores problemas devido à desigualdade social, qual é? Violência. Existe um número muito alto de assaltos, roubos. Você vai nessa página fazer o quê? Oi? B.O. B.O. Ok. Onde você está vindo o B.O. aqui, galera? Mas vinha cá. Olha só. Você usa esse site para poder ver informação? Você usa o quê? G1, não sei o quê, babá. Existem milhões. Alguém vai usar esse site para ver notícia? Porque a porcaria do botão de vamos fazer denúncia não está aqui, ó. Bem grandão assim, ó. Clique aqui. Não seria mais fácil? Vocês concordam comigo? Pronto. Então, voltando aqui. Acabou o meu tempo? Acabou, né? Então... Ok. Então, muito obrigado, tá bom, galera? Valeu pela paciência de vocês por me escutarem. Foi difícil, foi luto, mas você não sabe como eu estou nervoso. Eu sou tão tímido, sabia, velho? Muito tímido. Ok. Perguntas? Que eu posso ajudar? Se eu não puder ajudar, eu peço a amiga ali também, porque ela é um ajudante tanto. Ok? E aí, Java? Então, eu estudo da Unifax, né, velho? Pô... Tem que puxar o peixe, né, velho? Alguém mais? Espera aí. Alguém perguntando? Alguma pergunta mais? Ali, ali? Ok. É... Tudo bem. Até quanto fazer um sistema focado no usuário? Porque, por exemplo, o site do governo da Bahia, ele tem funcionalidades múltiplas. Sim. Vou botar múltiplos botões... Nesse site? Assim, ó. Você tem o conceito de portal, tá bom? Sim. E o conceito de... Portal de serviço. Portal é interativo para poder consumir informação, tá bom? E você tem o website, né, no caso. Eu acho que nesse caso aí, se ele quisesse fazer esse tipo de conteúdo, ele tem que fazer uma intranet, que é um acesso limitado e restrito para um determinado público. Se esse site ele tá usando para poder fazer BO, a gente tem que ir direto ao assunto. Não precisa enrolar o usuário, ele tem que descer. Porque, assim, ele vai entrar ali, se uma pessoa como um... Vamos supor, minha vizinha de 65 anos que foi assaltada, precisa fazer um BO. Ela entra em um site desse, ela não vê onde é que tá, começa a procurar e desiste. Você entendeu? É melhor fazer vários sites simples do que fazer um site completo e complexo. Não, é separado. Existe a forma de você fazer... Você restringir informação somente para um público, usuário e senha. Percebeu? Ó, o portal da... O portal da segurança, ou seja, dos militares, dos policiais militares, é isso aqui, ó. Pá. O portal para você fazer BO é esse aqui, ó. Pá. Você tem 15 milhões de pessoas. E a todo momento você tem o quê? Vamos supor em Salvador, são quase 3 milhões de pessoas. Um milhão e meio são assaltados, fazem alguma denúncia? Sim, tem no site. Percebeu? Imagine um milhão e meio não conseguindo achar o botão. Desiste. Quantos números já não foram por causa do BO? Já desisti uma vez já por causa disso, porque eu não achava o botão. Falei, cadê esse botão? Percebeu? Ou seja, ah, mas vai ter que fazer várias vezes? Melhor. Quanto mais fácil você facilitar para o seu usuário, se você tiver que fazer em 100 sites para você facilitar o seu usuário, o objetivo não é facilitar, quem vai usar? E se você fizer um e esse usuário não usar, que adianta? Entendeu? Respondi? Pronto. Alguém mais? Opa! Boa noite. Meu nome é Cristiano. Beleza, Cristiano. Você falou em fazer aplicações voltando ao usuário, pensar o usuário, acho isso muito importante. Acho que é uma falta de prática que as pessoas da nossa área devem ter. Mas quais são as dicas que você pode dar para poder nos programar pensando no usuário? Pensando no usuário. Pesquisar isso, sabe? Tipo, que dicas você poderia dar para a gente? Então, a primeira dica é, acreditem e briguem. Briguem. Porque assim, eu estou trabalhando em várias empresas, eu sempre fui, trabalhei com back-end, PHP e tal, mas sempre me preocupei com o usuário. Então, aí eu fui para outra empresa. Porrada. Estava começando. Vou contar uma história para vocês. Eu comecei a trabalhar na Gameloft. Alguém conhece a Gameloft? Então, eu comecei a trabalhar na Gameloft. E lá, já tinha essa preocupação. Só que lá era separado. Era front, back. Argentina. Front, back. Aí eu fui para outra empresa, já não era assim. Aí eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar aqui. Aí eu trabalhei na procuradoria. Não vou dizer onde, porque não vou contar ainda não, mas tudo bem. Então, tinha um sistema que não tinha nenhuma preocupação do usuário. Então, brigava para a gente fazer alguma coisinha. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa para mudar. Velho, um input, um campo de texto que você bote grande, uma letra com a fonte mais clara, que você bota em um botão facinho para ele dizer Enter. Formulário, Step. Formulário é primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, para poder facilitar. Ou seja, ele não vai ter aquele conjunto de informações que na primeira vista é tanta coisa e eu não vou conseguir fazer. Eu já desisto. Mas se ele botar dois em uma etapa, dois na outra, dois na outra e depois Enter, não vai facilitar? Você não se sente mais confortável em fazer isso? As cores, trabalhar as cores no caso, a palita de cores. Você não se sente confortável se você vê um site que, de repente, um site mais formal que eles botam preto, uma coisa mais formal assim, um preto mais leve. Você não se sente uma coisa mais formal no caso? Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é brigar. Porque, eu confesso a você, aqui eu vejo que não tem nenhuma iniciativa. São poucas iniciativas. São pouquíssimas. Só para eu terminar, então assim, eu percebo que na minha área os programadores têm muita dificuldade com o design. Como eu fiz o curso de design antes, eu não sinto essa dificuldade. Então, tipo, uma das dicas é procurar entender mais design. Porque, tipo, estamos vendo linha de código ali o tempo inteiro. E eu vejo que não tem realmente essa preocupação de entregar, às vezes, um design limpo. Às vezes, usar cores que realmente façam sentido com o seu público-alvo, como exemplo. Sabemos que pessoas com idade acima de 30 anos vêm melhor com o azul. Então, as pessoas não conseguem utilizar isso. Então, a ideia seria utilizar mais dessas técnicas. Você falou isso. Ainda tem acessibilidade, né? Porque eu vou começar a estudar isso também. Quando eu conseguir terminar, fazer meu blog, eu também vou começar a estudar isso. Porque, assim, é um desafio. Aí existe já uma margem aí de muita gente que necessita que a gente precise fazer coisas que eles também possam usar. Percebeu? Então, já é um desafio. Agora, assim, essa coisa do você saber design é muito bom. Muito importante. Só que eu acho assim, a gente não precisa saber tudo. Aí tem que ter a preocupação. Eu acho que as empresas têm que saber a especialidade. De novo, é o mundo do século XXI. É muito conhecimento. Todo momento a gente está sendo bombardeado de conhecimento. Toda hora chega informação de todos os lados. A gente não tem como saber tudo. A gente tem que se preocupar. Mas é preciso que as empresas entendam que é preciso sistematizar. Dividir para conquistar. Você que é programador back-end, você vai ser responsável por isso. E você que é front, design, porque precisa ser design? Sim, velho. Precisa ser design. Front não faz design. Front faz interface. O I e o X. Pode ser? Sim. Mas ele não faz aquela... Ele pode até ter experiência, mas a gente não vai... Eu não estudei design. Você estudou quantos anos? Cinco anos? Eu não vou... Eu estudei programação. Eu não vou saber. Eu não estudei cinco anos de design. Eu não posso jogar cinco anos de design no lixo. Lucas, boa noite. Meu nome é Yuri. Muito prazer. Parabéns pela palestra. Muito bom. Valeu, obrigado. Gostaria de dizer o seguinte. Eu sou estudante de publicidade. Já estudei gestão em eventos também. E contudo que você falou, uma coisa que eu percebo muito nítido, principalmente nas empresas que desenvolvem softwares e coisas do tipo, das mais variadas possíveis. Eu não entendo muito da área em específico, mas estou aqui para estudar, tentar aprender um pouco mais. Mas uma coisa que é nítido, na maioria dos casos, é que as pessoas não se preocupam na sistematização. Tipo assim, procurar, estudar e perceber o seu público-alvo, o target no caso. Isso. Então, tipo, esse é o maior problema. Não adianta, como você falou, jogar dinheiro fora. Não adianta você desenvolver determinados tipos de sistema, achando que só uma interface bonita ou algo interessante assim, vai poder atrair o cliente, que você vai ganhar cliente por causa disso. Não. Gente, você tem que fazer algo. Isso é uma ferramenta para ser utilizada da forma correta. Não é só jogar dinheiro fora. Não é só programar por programar. Isso. Não é só fazer por fazer. Porque, por exemplo, eu assisti uma palestra do Roo Connect uma vez. O pessoal do Roo Connect, que é muito bacana também, tem muito conteúdo importante. Que uma determinada pessoa desenvolveu um determinado programa, que eu não vou dizer qual, para não ser antiético, mas que ele não se preocupava com o público, por exemplo, da baixa renda, que poderia ser um acesso de um aplicativo que poderia ajudar muito no negócio das pessoas que têm pouco poder aquisitivo, microempreendedores, etc. É um público muito grande que ele poderia estar abarcando, está ganhando uma grana legal de outras formas, mas que ele não se importa com isso. Se importa só com as grandes empresas. Então, é fácil eu ver o mesmo cara de uma empresa, quer dizer, pessoas diferentes com o mesmo serviço, mas que não se preocupam com as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, mas que poderia ser mais acessível. Hoje em dia eu vou falar da minha área, automação, automação do Instagram. Você pode usar hoje uma automação de R$10 por mês e ter um ganho muito alto. Você não precisa pagar R$300 só para ter o programa e pagar mais R$35 por conta para poder desenvolver. É desenvolver. O mapeamento é que parte de você. Ou seja, não é só você ter o programa, é você saber mapear para desenvolver. Estudos demográficos, você analisar toda a região. Então, você tem que ter esse estudo. O Big Data, quando a gente vê Capra, por exemplo, na CPBA1 falando sobre isso, é muito importante. Não só. Você vê que a importância do Capra, o Capra tem que trabalhar no Globo, trabalha não sei onde, trabalha para as maiores empresas, mas não só por isso. Por quê? Porque as maiores empresas estão preocupadas também com as pessoas de baixa renda. Eles não são bestas, eles sabem onde aquele dinheiro está. A maior parte do dinheiro não está só com as pessoas que têm maior poder aquisitivo, principalmente no Brasil, que é um país subdesenvolvido. Então, temos que prestar atenção também nas pessoas de baixa renda e começar a trazer mais acessibilidade para essas pessoas. O que o Lucas acabou de falar é totalmente pertinente. Como é que você entra num site do Governo do Estado e você não tem um botão simples de fazer BO? Você acha que uma pessoa que não tem tanto estudo, não teve esse poder aquisitivo para chegar naquele estudo, vai ficar lindo procurando? Não, ela vai se desesperar, vai travar, não vai conseguir fazer seu BO, e a estatística vai para o pau. É isso aí. Porque as pessoas não sabem o que está acontecendo. Beleza. O Cris, vai, fale que eu tento responder, se eu lembrar as duas. Seguiu? Enquanto... Ajitou? Vai lá. Acho que até para complementar aqui o que o Yuri falou, pensar no usuário, isso gera custo para um projeto. Então, porque você demora mais tempo para poder planejar, para poder pensar. E às vezes nem sempre o cliente que pede isso está disposto a pagar por isso e está disposto a esperar esse tempo extra. Então, como é que você pode sugerir para que nós, principalmente, que é da área mais técnica e não tem esse pensamento como o publicitário tem, para poder convencer o usuário que esse dinheiro que ele está gastando aqui ele vai se recuperar, que ele precisa esperar mais tempo, porque normalmente ele sempre quer ir para ontem. É isso. Assim, eu apresentei dados aqui, ok? De exemplos de pessoas que obtiveram sucesso. Eu entendo isso. A desculpa sempre é custo. Que vai custar. Mas o que eu acabei de falar, você gasta 4 milhões no aplicativo? Que morre. Será que pensar no usuário é custo? Eu apresentei vários dados aqui. Fale que eu vou mostrando aqui. Isso mesmo. Na verdade, eu sou a favor. Eu acho que tem que pensar no usuário. Eu sei. É que o cliente que solicita, ele não está disposto. Por mais que a gente olhe isso, ele só quer olhar a conta. Isso. Então, como é que a gente pode fazer esse meio termo entre a conta que ele está disposto a pagar e o benefício que ele está? Ele olha, vai olhar esses dados e ele se melhor falar, não. Beleza, eu não quero ver isso. Ele só quer ver o aplicativo dele pronto. E nem ele está disposto a pensar no usuário e a poder pagar por isso. Isso. Mas é isso que eu falo. Mas a gente pode, para se manter sobrevivente, faz isso. Será que a gente não vai conseguir brigar por isso? Eu também preciso pagar a minha conta. Se ele me falar, faça isso, eu vou ter que fazer. Mas eu brigo. A gente tem que começar a dar o primeiro passo também. A gente não pode só aceitar tudo. A gente também tem que tentar convencer eles. Por isso que eu saí estudando. Eu procurei dados. Hoje eu tenho como falar assim, ó. Está vendo aqui, ó. 69% de custos mensais de manutenção do site. Você reduz. Porque assim, muito o que acontece. Ele faz um sistema, é o que aconteceu na empresa que eu trabalhei. Tem um sistema na procuradoria e que se tornou vital para o negócio da empresa. Vital. Porém, as pessoas que trabalham na procuradoria, dessa procuradoria, são pessoas do antes do computador 51, do PC 51, 54. Sacou? E os jovens que estão chegando são de depois. São jovens que já estão acostumados com tecnologia. E essas pessoas dessa época, o que a gente faz? Percebeu? O que a gente vai fazer com elas? Se elas têm dificuldade de usar o sistema. Então, se tornou vital um negócio, o que a gente tem que fazer? Se contrata mais pessoas, mais pessoas para poder dar manutenção. Para poder fazer evolução de software. Então, se gasta muito dinheiro até hoje com evolução. E poderia se perder menos tempo gastando esse dinheiro se pensasse um pouquinho no usuário. Porque eles estão preocupados só com o quê? Com a regra de negócio. Vamos fazer funcionalidade. Entendeu? A responsabilidade é compartilhar. Compartilhar. Temos que compartilhar. Temos que compartilhar sim. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber se você tem algum exemplo positivo em relação a aplicativo e site baiano, já que você citou o negativo aí. Rapaz, eu não consegui não, velho. Aqui é difícil, velho. Rapaz, olha só. Eu vou dizer aqui, vou puxar uma saída de uma professora. Eu usei uma técnica chamada... Pô, esqueci o nome, velho. Pô... Conectivismo. O que é o conectivismo? Conectivismo é uma nova metodologia baseada em construtivismo, tá bom? Onde você obtém conhecimento a partir da internet. O que é isso? Você vai pesquisar, porque tem muita coisa na internet. Você vai pesquisar, pesquisar, pesquisar e tem que saber como filtrar essa informação. Então, eu usei muito essa técnica. Eu procurei em milhões de lugares. Fui no livro também, mas eu não queria fazer água acadêmica. Estou cansado de academicismo. Então, eu queria atrair dados que estão na real, na internet. E se você for ver, se você for analíticos, no analíticos, no Google, analíticos, em algum outro site do ex-design, tem muita informação, muitos dados que corroboram essa situação. Só que são mais dados do que de fora. Porque aqui a gente não tem uma iniciativa muito forte. Em Salvador, pelo menos, tá bom? Que eu conheço. Ainda no debate do nosso colega ali, o grande problema de nós, como desenvolvedores, é que, nesse caso específico do site do Governo do Estado, eu estou desenvolvendo o sistema para o Governo do Estado. E, claro, aí eu tenho um dilema. Eu, como desenvolvedor, eu não posso desenvolver um produto para o cliente achando que, fazendo o que eu acho que é o melhor, mas, assim, naquilo que o cliente quer. Infelizmente. Isso é um paradoxo. Quando a gente entra no mundo real, mesmo, como desenvolvedor, como... E um comentário que eu fiz, a gente vê muito isso, essa questão idealista, você que é muito jovem, eu que já trabalho com tecnologia há algum tempo, quando a gente cai no mundo dos negócios, a tecnologia acaba, você, digamos assim, sendo que sufocado pela necessidade do negócio, especificamente. Então, quando eu desenvolvo o site para o Governo do Estado, ainda que eu saiba que determinadas situações são melhores para o povo, determinados aspectos e funcionalidades do site seriam muito melhores, se o cliente não quiser e ele não aprovar, infelizmente, eu vou entregar aquilo que o cliente quer. Então, quem controla o patrocinador, o sponsor, que é o cara que põe o dinheiro no negócio, infelizmente, muitos deles não entendem da tecnologia, às vezes, como a gente entende. E aí, a visão dele é muito pragmática. Não, eu acho que a gente precisa de um site institucional, com endereço, com telefone, bota uma notícia, bota a previsão do tempo ali no canto, bota um... Então, assim, infelizmente, a gente acaba sendo sufocado pelo pragmatismo, às vezes, do mundo corporativo. E, nesse caso, e como é ele que põe o dinheiro no negócio, infelizmente, cara, isso sufoca muita gente. É isso. Ok. Isso é plausível. Assim, eu não estou dizendo a vocês, vamos matar todos, vamos fazer a revolução. Até que eu gostaria muito que a gente pudesse melhorar essa interação rapidinho. Mas, assim, a gente também tem que fazer a nossa parte. Você tem razão nesse sentido aqui. As empresas botam, cobram, mas as empresas gostam de números. No mundo de negócio, você tem que apresentar números. Por isso eu falei o quê? Eu trouxe números. Entendeu? Por causa disso. Porque eu não posso provar mais a partir de quê? De falar. Entendeu? Se a gente, as empresas, a gente... Você tem quantos anos? Você? Dezoito. Daqui a dez anos, esse rapaz aqui, ele vai fazer parte da empresa. Ele vai ser o futuro, de repente, o dinheiro de software. Então, hoje, ele vendo isso, como o dinheiro de software, o quê que ele pode fazer pela gente? Ou seja, a gente pode também fazer a nossa parte, entende? Tentar. Tentar. A gente deve tentar. Os jovens estão chegando. Isso. Isso. Eu concordo. Concordo. Mas a gente precisa fazer um pouquinho. É isso que eu estou falando. Um pouquinho. Ele virou... Acontece no meu trabalho. Eu botei um botão ali, tal, não tal. Falei, pô, tá mais bonitinho, grandão. Ah, não quero não, tal, tal, tal. Beleza, peraí. Vou ali, procuro. Ó, material design. Alguém conhece material design? Então, material design tem todo um guideline, né? Que eles falam, né? Que é muito massa, assim. Então, eu vou lá, olho lá, pá, pá, pá. Volto. Ó, tá aprovado, não sei o quê. Foi o Google que falou, velho. Tá ligado? Ó, não fui eu, não. Eu sou o Mero Lucas Silvério Marques, ó. O guideline de material design que o Google criou, tá bom? Ó, foi a Google que falou. Entendeu mais ou menos? Dois minutos? Dois minutos. Ok. Você tem uma perguntinha rápida? Do quê? Ah, o orgulho de ser baiano. Depois que você mora fora, né, velho? Um tempão. E aí você empreende com uma baía linda, tá ligado? Essa diversidade cultural. Tem a coisa feia também, né, velho? Que o social da gente é bizarro, tá ligado? Salários como esse que a gente ganha aqui e outras coisas mais, é bizarro. Porém, o que a gente produziu historicamente devido à nossa resistência é lindo. A música, a cultura, a culinária, a nossa forma de falar. Quando você volta, você vê a galera falando, meu Deus, que lindo, velho. Eu falo assim, velho. Eu quero voltar a falar assim. Aí eu consegui, tá ligado? Então, galera. Na verdade, o meu orgulho é mais pela nossa cultura e pela nossa resistência. O resto, eu não tenho orgulho nenhum, tá bom? Obrigado pela participação e tal, pela interação. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo evento ou uma próxima palestra. Vem aí, Angular Day. Ah, quem gosta de Angular, vem aí, Angular Day. Obrigado. Boa noite, galera.